Olá, bom dia! Entrando aqui, vou trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém! Tema, lampadar para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, queridos! Olha aqui, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Glória a Deus, queridos! Deus amados, é a luz e a sua palavra ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida. Quando meditamos na palavra, toda escuridão, trevas, sofrimento, engano, mentira, começa a ser eliminado das nossas vidas. Passamos a olhar a vida com outros olhos e começando a encontrar caminhos melhores e novas oportunidades a cada dia. Amém? Vamos orar comigo? Pai querido, obrigado por tua palavra. É tão completa e realmente é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Que coisa boa é poder meditar na tua palavra quando estamos perdidos e logo em ter uma resposta. Sei que o Senhor se agrada quando consulto a Bíblia em meio a uma decisão difícil, pois esta atitude demonstra fé e dependência ao Senhor. Obrigada por tudo e que eu lembre sempre de meditar na palavra e orar sem cessar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa aí um like, se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos. Beijão no teu coração. Shalom Danai!